Salve, salve, Headbangers, Victor Cutrali na área, está começando mais um Peso Brasil, e no programa de hoje eu trago para vocês bandas que se inspiram no stoner, no grunge e no rock clássico para fazer uma sonzeira, e um detalhe, todos com letra em português, então vamos aí, que o programa hoje está fino, então já sabe né, fideliza aí no like, fideliza na inscrição e vamos embora! Direto de São Paulo, a banda Brazilians conta com integrantes com mais de 20 anos de experiência de shows e na vida noturna paulista, com um som calcado nas raízes do rock, em 2019 eles lançaram dois EPs, Ventos do Leste e Dias em Santos, contando com Hélio Valic, Gui Bolini, Richard Haddad, Confira aí agora, Ventos do Leste! Quais amores nos cegam, nos libertam, recitam quantas melhores chances já passaram perto? Assim tão perto, assim tão perto, o medo está em nós, e alimentar ou não vai nos definir aqui em diante, Mas é tão distante, ainda que por mais espinhos e feridas, Nossas almas, nossas almas querem enfrentar, então persigo o horizonte! Não existem razões para desistir, do caminho que está trilhado, nessa história é só você e eu, é só você e eu! Não se engane, valem, caras suas detentes, se levante, aí vem o sol, aí vem o sol! Ainda que por mais espinhos e feridas, nossas almas, nossas almas, tem que enfrentar, E não persigo o horizonte, e ao cair do sol, mexe um dos dois! Escolha as suas almas, lute, siga em frente, vivendo em um destino diferente, Que a vida lhe recebe um mar de flores, não só desilusões, são plumas dores! Ainda que por mais espinhos e feridas, nossas almas, tem que enfrentar, E não persigo o horizonte, então persigo o horizonte, E ao cair do sol, vejo nós dois! Ainda que por mais espinhos e feridas, nossas almas, tem que enfrentar, E tão persigo o horizonte, e ao cair do sol, vejo nós dois! AINZO AINZO Direto de Osasco, a banda Teoria A Zero foi formada em 2017, Com Rock'n'Roll calcado na pegada dos anos 80 e 90, porém atualizado Lançaram três singles e para cada single lançaram um videoclipe E agora preparam o primeiro EP Formado por Alex Smej, Steven Seulim e Igor Nunes Confiram aí meu jogo No meu jogo alguém perdeu E quem perdeu fui eu Quantas vezes tentou me mostrar Só o tempo vai esclarecer O que a vida não quis me conceber E a cada fim de semana que eu fui pro inferno E a cada dia de chuva e frio de inverno Eu não quero acreditar que o tempo passou Que a minha aventura terminou Quantas vezes me perdi por aí Só tentando encontrar Uma razão pra fugir Eu vou reabilitar Nos erros que cometi Eu pensei que te deixar iria resolver Pois quanto mais te dá valor é sofrer 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 A Banda Jagger Eles lançaram o primeiro EP em 2014 E desde então lançaram mais 3 singles Para 2021 eles preparam o primeiro álbum full Formado por Andrew Dias, Bruno Munhoz, Jean Strick e Cabeça Confira aí agora, Intenções A amaração Não pode ser perigosa Temos que manter O controle De onde partem suas instruções? Quais são suas intenções? Pra que realmente o soldado é preparado? Vamos Desconstruir Desconstruindo qualquer afeição Que te faça parecer humano Fui De onde partem suas instruções? Aparecida Tudo mais Compreendo De onde preguem suas instruções? Quais são suas intenções? Pra que realmente o soldado é preparado? De onde partem suas instruções? Quais são suas intenções? Pra que realmente o soldado é preparado? De onde partem suas instruções? 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 Demorou? Então já sabe também, né? Fideliza no like, fideliza na inscrição Ativa o sininho aí pra receber as novidades E vambora! Valeu!